Agora sim galera, vamos quebrar, vamos sambar, joga tudo! Samba, joga tudo! Ao meu amor, eu gostei de ter você, samba, fico contente e começo a gritar, no mundo que eu sou louco com você, deixa comigo, deixa! Chega pra cá pra ver, mais uma dança que eu fiz pra você, nesse compasso vem a se envolver, não tem bobeira, vem pra cá, samba! Mexendo desse jeito me fascina, me faz delirar, teu jeito muito louco, delirante, pisca meu olhar, teu olhar, mas quanto a quebradeira fica louca, não dá pra parar, entre na roda, não perca seu tempo, vem a quebra! Simbora, simbora, simbora na moral, simbora, 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 vem quebrar, simbora, simbora, simbora na moral, simbora, 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 joga tudo, vai! Simbora, 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 na moral Simbora, 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 vem quebrar Simbora, 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 na moral Joga a mão pra cima e bate palma, todo mundo vai! Arranga, homem, sucesso! E ó meu amor, é gostoso ver você sambar Fico contente, começa a gritar Pro mundo que eu sou louco por você E chega pra cá pra ver mais uma dança que eu fiz pra você Nesse compasso venha se envolver Não tem bobeira, vem pra cá, samba Mexe-me desse jeito, me fascina, me faz delirar Delirar Teu jeito muito louco, delirante, pisca meu olhar Meu olhar, meu olhar Mas quando a quebradeira fica louca, não dá pra parar Entre na roda, não perca o seu tempo Joga duro, galera, vai! Simbora, 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 na moral Simbora, 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 vem quebrar Simbora, 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 na moral Simbora, simbora, joga duro galera, vai! Simbora, 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 na moral Simbora, 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 vem quebrar Simbora, simbora, na moral Simbora, 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 na moral Valeu galera, valeu mundo! Para e coleta mais